Eu estava aqui pensando que eu fiz check-up essa semana, essa semana não, por esses dias, e o resultado chegou essa semana, de que eu não tenho nenhum problema no coração, e hoje, nesse momento, está confirmado o resultado dos meus exames, porque é muito importante. Porque, Sidan, é difícil falar. Bom, felizmente, o senador Paim já falou quase tudo sobre o Sidan, mas eu estou muito emocionada porque, como já havia comentado lá na sala, logo no início do movimento negro, unificado contra a discriminação racial, o professor Cândido Mendes disse que a questão racial não devia ser uma questão de discussão e de interesse apenas do negro, mas de todo brasileiro não racista e de todo brasileiro que não concorda com injustiça nem com racismo. Naquele momento, parecia que era utopia, porque nos reuníamos, era o professor quem abria espaço para o movimento negro se reunir, mas as reuniões eram muito fechadas só com negros e um ou outro estudioso da cultura negra que se interessava pelo assunto. E hoje, vendo que isso não é utopia, que isso não é utopia, que temos muitos brancos aliados na nossa luta, hoje vendo que não é utopia, vendo que até mesmo o governo está junto conosco nessa luta, é de grande emoção esse dia, festejar 30 anos do Sidan, 21 de março, essa data emblemática, festejar junto com o mestre, com essa homenagem ao mestre Abdias do Nascimento, no dia 21 de março, dia contra a discriminação racial, dia internacional contra a discriminação racial, aniversário de Carolina Maria de Jesus, a qual eu tive o privilégio de viver no cinema a vida dela, eu fiz um curta-metragem de 16 minutos, vou ficar devendo... Vou aguardar, vou aguardar. Tá bom? Vou ficar devendo de presente para o Senado essa cópia, viu? É uma promessa, Paim, vou ficar devendo. E é de grande emoção saber que o Sidan, com muita luta, chegou lá, o senador Paim já deu muitas informações, mas eu gostaria de reforçar que a ideia do Sidan realmente era abrir mais espaço, é abrir mais espaço para o artista negro no mercado de trabalho. Porque quando nós cobrávamos dos meios de comunicação, dos produtores, dos diretores, por que essa quase invisibilidade do negro na mídia, a resposta era não sabemos onde encontrar os artistas negros. Aí nós não conseguimos nunca entender como que se encontra o artista branco, como que sim, e não sabe como encontrar o artista negro. Outros argumentavam que, olha, eu não convido os artistas negros porque eles são muito inseguros, eles vão fazer teste e ficam muito inseguros, tremendo, gaguejando. Eu nunca vi ninguém ficar calmo no dia de um teste. Eu acredito, eu não fiz faculdade, mas eu fiz muitos testes para papéis de atriz, e eu nunca durmo na véspera, agora não, mas até alguns anos atrás, eu não dormia na véspera do teste e não dormia na véspera do resultado, porque é uma situação complicada, né, você concorrer, né, num mercado tão competitivo. Então, daí veio a ideia que surgiu dentro do movimento negro do CIDAM, Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, porque nós chegamos à conclusão, orientados pela saudosa Lélia González, para quem eu peço uma salva de palmas, com quem eu tive o privilégio de ser aluna dela de cultura negra, e na aula inaugural ela disse, não temos mais tempo para lamúrias. Sabemos por que vocês estão aqui nessa aula de cultura negra, mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. E isso nunca me saiu da cabeça nem do coração, e daí nós do movimento negro discutimos isso, e daí surgiu o CIDAM com esse objetivo. O CIDAM já deu um filhote, que é um curso de arte dramática para adolescentes de baixa renda, é um curso que é feito nas comunidades, nós já fizemos na comunidade da Mangueira, Andaraí, Macaco, com apoio da UERJ, e que foi uma experiência, viu, muito importante, porque os meninos desciam das suas comunidades e entravam na UERJ para fazer um curso de arte dramática a custo zero. Então isso trabalhava muito a questão da autoestima deles. Temos também no CIDAM, está meio parado, mas vai voltar, sob a batuta do nosso querido Antônio Molina, para quem eu peço uma salva de palmas, que era um dos orientadores, Antônio Molina, Ademir Ferreira e Antônio Pompeu, atual presidente do CIDAM, que é o Aprendendo Cinema, que tem esse objetivo também, de ocupar uma lacuna, essa lacuna na educação profissionalizante com qualidade, porque a busca do conhecimento permite ao aluno o seu desenvolvimento intelectual e técnico. É um curso muito importante também que tem dentro do CIDAM e do qual nós temos muito orgulho. E tudo isso nós fazemos com muitos apoios. Quero agradecer a presença do nosso advogado do CIDAM, o nosso Luiz Fernando Martins. Muito obrigado pela presença, pelo seu apoio sempre que a gente precisa. E o CIDAM tem um compromisso muito interessante, que foi combinado com a nossa saudosa Ruth Cardoso, que foi uma das primeiras a apoiar o curso Artes de Representar Dignidade, que é trabalhar com esses alunos, discutir assuntos pertinentes à idade desses adolescentes, que é falar sobre sexo, sobre droga, sobre cidadania, ou seja, deveres e direitos de cada um desses jovens. Então, eu me sinto muito orgulhosa de nós termos tido o que eu considero uma iluminação de criar o CIDAM, porque nós temos depoimentos que... Vou ficar devendo também um vídeo com depoimentos do resultado desse trabalho. Estou devendo também um livro com a história do CIDAM. É que a vida da gente anda muito corrida e não foi possível providenciar. Agora, tudo isso é possível com muitos apoios. Vou terminar falando do mais recente projeto do CIDAM, que é A Cor da Cultura. A Cor da Cultura é um projeto muito bonito, idealizado pelo Luiz Antônio Pilar e pelo Antônio Pompeu, que é um registro de personalidades negras importantes para esse país. Abdias do Nascimento, Ademar Ferreira, Garrincha, Maria Carolina de Jesus. Então, é um vídeo em que cada ator conta a história dessas pessoas e se apresenta. Eu sou um negro André Rebouças, Luiz Rebouças, eu sou um negro brasileiro. Vou ficar devendo todo esse material aqui ao Senado. Promessa é dívida e eu vou cumprir. Quero encerrar minha fala agradecendo a todas as pessoas que contribuíram para que o CIDAM possa comemorar aqui, em grande estilo, nesse espaço privilegiado, que é o Senado. Em grande estilo, quero agradecer ao Jacques Dadeschi, um dos fundadores do CIDAM, a Luiz Antônio Pilar, a Iléia Ferraz, aos associados Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que sempre atenderam aos nossos chamados, a todos os associados, ao Cícero Raúl, professor de teatro do CIDAM, Maurício Gonçalves, professor de literatura do CIDAM, Ivão Alves, professor de interpretação, a nossa saudosa Ruth Cardoso, que sempre nos apoiou, a Fundação Ford, que sempre nos apoiou, Fundação Roberto Marinho, ao Cacá Diegues, a Matilde Ribeiro, a Benedita da Silva, Antônio Pitanga, Joel Zito, que também nos apoia na parte do cinema, Naira Fernandes, Antônio Molina, mais uma vez nossos agradecimentos, Luiz Fernando Martins, Januário Garcia, que registrou desde o primeiro momento do CIDAM, tudo que acontece no CIDAM, o nosso muito obrigado, obrigado a sua assessoria, Leonel Ribeiro, muito responsável por isso, tudo que está acontecendo hoje também, grande incentivador, que me ajudou a tomar coragem a pedir essa comemoração. A Ana Paula Brandão, da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, a Rede Globo, Luiz Erlange, da TV Globo, a Petrobras, a Revista Raça, na pessoa do Maurício Pestana, a Rede Brasil TVE, a CEPIR, a Luísa Bairros, ministra, e a Fundação Cultural Palmares, enfim, a todos os colaboradores, os nossos agradecimentos eternos do fundo do coração. E zumbi, comandante guerreiro, ogunhê, ferreiro, maior capitão, da capitania da minha cabeça, mandai alforria para o meu coração. Obrigada.